Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai abrir um dos meus presentes, que é esse aqui que a mamãe me deu. Vamos abrir pra ver o que que tem aí, né, Sarah? É a Beba Life, uma letinha pequenininha e bonitinha. Essa aqui é a série, série, ah, não sei que série é não, mas é uma série. Vamos ver se a Sarah vai conseguir abrir. Ah, abriu. Vem um monte de surpresinhas. Vou abrir primeiro essa. O que é isso? Na cadeirinha. Ah, não. Olha que bonitinho. Ah, que bonito. O que é isso? O capim. Põe aqui, deixa eu ver. É uma, eu acho que é uma comidinha. Uma comidinha dela, ó, que bonitinho. Eu vou abrir esse daqui, ó. O que que tem aí? Uma caixa de leite. Uma caixa de leite. Ah, Sarah, tem canudinho, você viu? Uau! Ó, que bonitinho. Um garfo. Garfo? Ah, não, Sarah, deixa eu ver daqui. Olha que lindo. Do garfinho. Vou abrir esse agora. Mais uma surpresinha que vem, hein? É cheio de surpresinhas. Vamos ver. O que será? É um adesivo. Ah, é aquele negócio que o bebê brinca. Ah, aqueles brinquedos. Tem alguma coisa de pendurar. O que, olha? Deixa eu ver a boneca. Tem uns adesivos para colar. Vamos ver a boneca com ela. Vamos colar aqui. Agora a Sarah vai abrir a boneca. Qual será que vai sair para ela? Uma surpresa. 10 a 0 para a caixa. 10 a... Olha a cama. Nossa, a boneca. Ah, é a cama? É a cama. Deixa eu ver. Ah, não. Veio a caminha dela. Aí ela monta o cenário ali na maletinha. Aí agora a senhora é bonita. Tem um cenário, ó. Dela dormida e ela corromida. Ela veio moreninha, Sarah. Igual você, com o cabelinho marrom. Olha a cobertinha dela. Tem coberta de cupcake. Aí dá... Deixa eu ver ela. Põe mais perto aqui. Ah, não, gente. Que bonitinha. Que bonitinha. Esse é o cenário. Você não acha que não é para tirar, não. Porque é o cenário, ó. Ó, são vários cenários. Esse aqui. Mas aí tem que mandar para não estragar, né? Esse aqui é o cenário dela comer. A cozinha deve ser. Aí tem uns lugares para colocar. Aqui, ó. Comprou ela com a cadeirinha aqui. Aqui é o cenário de quê? É uma... Um quarto, parece. Outra parte do quarto. Olha. A cozinha. E... Uma lanchonete para comprar as coisas. Ah, que legal, Sarah. É uma coitinha assim. Aí ela vai montar no cenário. Monta aí para a gente ver. Dentro da maletinha. Vem tudo bonitinho dentro das caixinhas. Olha que gracinha. Ah, não. Vamos colocar o cadeirão. Cadeirão. Será que ela cabe dentro desse cadeirão? Ah, se vem aqui, eu vou colocar. Eu vou colocar... Isso daqui eu vou colocar... Não, peraí. Eu acho que o cadeirão fica na cozinha, né? Ah, ó. Também acho, né? Aqui eu vou colocar isso daqui. Depois tem que pôr os adesivos, né? Aí eu vou colocar... A caminha com o cobertor. Cabe perfeitamente. Ai, que bonitinho. Mamãe, mamãe, mamãe. Eu quero comer, mamãe. Então vamos comer. Eu vou te colocar no cadeirão. Quero comer. Peraí, peraí. Mamãe, mamãe. Ai, mamãe. Deixa eu ver ela na cadeirinha. Oh, que bonitinho. Ela ficou na cadeirinha. Quero leite. Quero leitinho. Não, o leite é maior do que a sua cabeça. Quero papá, mamãe, papá. O que é isso? É cereal. Agora vamos brincar um pouco. Eu acho que aqui é pra encaixar alguma coisa, mas eu não sei o que que é. Ah, depois a gente tem que descobrir, né? Porque, ó, veio manualzinho. Olha lá, vai brincar. Deixa eu ver. Depois ela vai dormir. Ela vem com a... Essa daqui é a nossa. Deixa eu ver. Chega aqui pertinho pra gente poder ver. Ah, são várias, ó. É essa aqui que saiu pra você. Eu acho que é a mais bonitinha, Sarah, ela. É. Põe a... Será que ela cabe na caminha? Põe a na caminha pra gente ver. Vamos colocar você aqui na caminha. Que bonitinho. Ela vai dormir. Boa noite. Vou dormir agora. Ah, você... É parecendo com o seu olho. Parece com o meu? Olha, é minha filha. Peraí, onde que tá? Que bonitinho. Vou colocar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Aí, se não quiser brincar mais, é só fazer isso. Colocar a boneca. Fazer isso daqui. Colocar as coisas daqui. Ó. E fechar. Fechar com cuidado, né? Organizar aí pra fechar. Pra maleta... Não estragar. Não dá pra fechar. Ok. Dá, uai. Tem que dar, porque veio tudo aí dentro. Veio com o embaladinho. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, amiguinhos. Clique nos outros vídeos pra vocês assistirem. São vídeos super legais. Tchau, tchau.